E foi registrado na tarde de ontem em Oeiras um acidente que envolveu três veículos. Uma caminhonete, um automóvel, modelo estrada e também uma motocicleta. A colisão aconteceu na PI 143, estrada estadual que liga Oeiras à colônia do Piauí. O motorista da caminhonete estava trocando pneu com a moto estacionada atrás quando a estrada se chocou com os dois veículos. E apesar do estado em que os veículos ficaram após a colisão, como vocês estão vendo aí nas imagens, as três pessoas feridas tiveram apenas ferimentos leves, felizmente.